Começo por agradecer ao Rui Ribeiro o amável convite para participar nesta abertura e vou fazer todos os possíveis para não desapontar e para não lhes frustrar as expectativas que possa ter criado com este convite. E para isso vou fazer duas coisas. Uma, não vou falar de Portugal, a não ser na introdução do tema, e queria começar com uma mensagem de otimismo, porque acho que é importante, sobretudo nestes momentos mais conturbados que nós vivemos, não é que tenha a ver com a situação particular que vivemos, mas queria chamar a atenção que o mundo é muito melhor do que a percepção que nós temos dele e está em melhores condições do que a percepção que nós temos dele. Nós temos uma percepção enviesada do mundo e enviesada desfavoravelmente. Portanto, nós temos uma ideia que o mundo é pior do que aquilo que é. E não é verdade. O mundo, de facto, é muito melhor do que aquilo que é. E, portanto, a preocupação com o excesso de crescimento posicional tem sido uma preocupação recorrente. É daquelas coisas que a gente está certa um dia e não sabe a quando, não é? E, portanto, já o Caines antevia estas consequências económicas, nomeadamente a necessidade de políticas que estimulem o crescimento do consumo e, sobretudo, políticas que redistribuam mais a riqueza, precisamente como as classes mais pobres têm mais propensão a consumir. Aliás, uma das causas do aumento da poupança atual, sobretudo nas cidades desenvolvidas e, sobretudo nos Estados Unidos, é a desigualdade social. A desigualdade social aumentou muito. O 0,1% da população aumentou muito o quociente de riqueza e, como não têm onde gastar, poupam. E, como poupam e não têm onde gastar, compram ações. Portanto, o valor das ações e dos mercados financeiros está estratosférico. Eu não encontro correspondência, a não ser que a tecnologia dê um salto e a economia comece para ir a crescer 5%, 6%, 7%. Eu não vejo potencial de crescimento da economia mundial que sustente o valor da riqueza financeira, tal como ela é percebida nas estatísticas. Mas, enfim, isso são... E era isto que eu tinha para contar. Enfim, espero que não tenha sido muito maçador e que não tenha desapontado. Muito obrigado. Obrigado.